o filé mignon do podcast do 6 round dessa semana já tá lá no canal de cortes, editor Leandro Batistaca adicionou hoje então se você quiser conferir os melhores trechinhos não se esquece de ir lá e se inscrever o link tá no comentário fixado e vou deixar aqui no final dessa resenha também, beleza? vamos pro assunto de hoje se você me perguntar de bate pronto no susto diria que Conor McGregor é franco favorito contra Michael Chandler no dia 29 de junho só que quem tá botando grana nessa luta não compartilha da mesma opinião se formos lá na stake.com agora olha só que curioso McGregor e Chandler estão rigorosamente empatados pagando 1 real e 90 centavos cada em caso de vitória minha justificativa provavelmente ficaria na linha D McGregor é um striker mais polido, técnico Chandler não vai tão bem com canhotos o irlandês tem maior variedade de chutes o americano às vezes deixa o wrestling em casa que é só brigar tem a diferença de idade, né? um tá com 35, o outro 38 e a envergadura superior tá na conta do ex-campeão do UFC pensaria também num adversário em comum o Eddie Alvarez Chandler passou veneno em pé nos dois encontros já o McGregor passeou completamente no UFC 205 esse seria o meu ponto de vista sem pensar muito a respeito mas confesso que as minhas memórias do McGregor estão muito linkadas ao lutador de 2016 a grande questão é esse cidadão ainda existe? aí juntando as odds diferente do que eu imaginava e as seguintes frases de Tchel Sonnen e Isla Mahashev parei pra pensar abre aspas pro Sonnen na ESPN Chandler vai vencer você tem o cara que talvez seja o mais disciplinado desse esporte contra aquele que com certeza é o mais indisciplinado abre aspas pro Mahashev no podcast Pound for Pound irmão, hoje em dia qualquer um finalizaria o McGregor 10 vezes esse cara não é o mesmo todo mundo sabe disso antes sim quando lutou com o Habib era um lutador de alto nível agora não muito álcool muito uísque algumas coisas são fato 1. McGregor não luta profissionalmente há 3 anos existe a tal ferrugem 2. Nas últimas duas rodadas foi brutalizado e sofreu uma das piores lesões do esporte a confiança não vem alta 3. Durante boa parte desses 3 anos ele não treinou teve a recuperação da lesão, o tempo gravando filme, a vida de Bon Vivant McGregor congelou, não fez sparring, não evoluiu tecnicamente os treinos de alta intensidade só voltaram no início do ano e o cara tá prestes a completar 36 anos a juventude não tá mais no córner aí entra o dilema é ou não é que nem andar de bicicleta? é só retomar a rotina de atleta que tudo volta a ser como antes? eu tava em cima do muro até ontem quando vi McGregor respondendo perguntas de fãs na live de um patrocinador, um cassino online o que vi, confesso, não foi nada animador em primeiro lugar a gente sabe que o McGregor não tem qualquer tipo de filtro por isso evita certo tipo de entrevistas por isso criou seu próprio veículo de imprensa pra escolher as perguntas feitas o McLife numa simples live respondendo o público livremente impressiona como o bicho é a flor da pele meio raivoso, emputecido por natureza Habib, Usman Urmagomedov, Mahashev, Leon Edwards Camaro Usman, Lietopura, até o pobre do Volcanoves que foram sumariamente xingados escurraçados sem muita pausa pra reflexão mas esse é o jeitão dele o lance é que a transmissão foi no seu bar na Irlanda e um momento específico me deixou encucado porque alguém passou pra ele uma garrafa do seu whisky e um copo da sua cerveja preta só pra mostrar na live fazer propaganda mesmo e quando o McGregor pega a cerveja rola uma fraquejada bizarra tipo ele cheira, deseja começa a dar uma bicada, para e diz que prometeu pra equipe ficar 10 semanas sem beber meu amigo, se a tentação tá nesse nível se não beber cerveja por 2 meses demanda tanto autocontrole e força de vontade é porque o hábito ali tava sério aquilo foi espontâneo ele não é um bom ator a ponto de simular a abstinência daquela forma numa live e aí, você apostaria em alguém que ficou sem lutar e sem treinar por tanto tempo bebe direto e se a coisa ficar feia não precisa cavar fundo porque a conta bancária já tá lotada o adversário é perigoso vai testar a fé dele com mão dura talvez até wrestling durante todo esse tempo treinou de segunda a segunda e não tem vícios esse retorno do Conor é uma incógnita tremenda até pra ele aí quando ele garante que vai fazer mais 2 lutas em 2024 uma em setembro na esfera e a outra em dezembro com a ambição de conquistar os cinturões BMF e até 77kg pertencentes a Max Holloway e Leon Edwards soa meio distante da realidade sei lá acho que não tava me dando conta de quão frustrante pode ser esse retorno outro cara que pelo jeito não tá muito bem briga dia sim outro também com opinião pública é o John Jones a narrativa de que ele tá insistindo no quarentão o Steve Mjotit pra se esquivar de Tom Aspina o garoto na flor da idade ganhou muita atração nos Estados Unidos nos últimos meses Jones vaidoso claro não quer ser percebido dessa forma pelo público e começou a tentar a todo custo ganhar a discussão só que ele perdeu a mão e já tá soando desesperado começou no Twitter com aquele papo de que Aspina e Blades nunca conquistaram cinturões ele tem 14 e o Mjotit 6 mas por essa lógica era melhor então enfrentar o Chuck Liddell que tem mais cinturões do que o Mjotit outra se o Shogun tivesse pensado assim ele com 23 anos não teria tido oportunidade inclusive 13 dos 16 adversários que Jones derrotou na sua melhor fase eram mais velhos depois ele começou a bater boca com fãs por DM claro sabendo que poderia vazar pra um Jones revelou que vai fazer 15 milhões de dólares tirando onda justificando a escolha pelo Mjotit outro crítico levantou o caso de violência doméstica e foi sumariamente ameaçado Jones chegou a dizer que não é difícil encontrá-lo porque tem amigos militares de alta patente pra completar o baixo nível detalhou a vida sexual com a esposa que voltou pra casa depois do lance da violência doméstica de novo vocês acham que esse tipo de reação a provocações baratas de internet partem de maturidade solidez emocional e confiança o efeito da resposta claro não foi o desejado por Jones que queria impor respeito ou sei lá o que foi exatamente o contrário primeiro mais uma leva de má publicidade ficou explícita a insegurança a tensão quando o assunto é o cinturão interino e a ameaça que o Tom Aspenel representa aí eu pergunto já que os fãs tão irritando entrando na cabeça do cara a ponto de extrair esse tipo de resposta vocês acham que a pilha vai aumentar ou diminuir Jones quer muito ser amado venerado cultuado como o maior da história só que esse plano de bater o Miotic e meter o pé não tá descendo na goela das mesmas pessoas que ele quer convencer pior Jones tá tratando o Miotic como serviço dado de uma forma muito perigosa Daniel Cormier no seu canal do Youtube acha o seguinte abre aspas não subestime o Miotic ele é um matador se subestimar ele vai te apagar ele é bom nesse nível sei lá também não me parece que Jones tá com a cabeça no lugar se importando com o que deveria que é o bombeiro ele também não é mais jovenzinho ficou muito tempo sem treinar vem de lesão complicada mas claro se apenas o meu ponto de vista os meus dois centavos acham que John Jones e Conor McGregor podem ter problema por todos esses fatores ou tô chovendo no molhado vendo problema onde não existe comenta livremente aqui embaixo no vídeo deixa o like por favor pra ajudar aqui o canal no Youtube se inscreve no nosso canal de cortes o link vai ficar aqui embaixo e acompanha a última resenha o link aqui em cima sobre Alex Poitain versus Anthony Smith na luta de submissão por que que eu peço Poitain pelo amor de Deus esquece isso clica aqui e confere grande abraço a todos obrigado pela audiência de sempre e até amanhã e aí e aí